Bom dia Hoje é quarta Terça-feira Terça-feira Acabei de estender aqui uma roupinha Hum, tá cheirosa Já são nove alguma coisa Ainda não tirei nem o pijama, gente Tirei nem o pijama Hoje eu quero gravar dois vídeos Eu acho que vou deixar pra gravar à tarde Porque eu já dei uma limpadinha na casa Já lavei aqui a área Tá limpinha também A Nina tá na hora do cochilo Vamos lá Ela trabalha a noite toda, gente E dorme o dia todo E Eu tenho os vídeos da Ache Pra gravar Oi Comidas indígenas Comidas indígenas Davi tá fazendo dever de casa Sobre o estilo de vida na Paraíba Folclore Comidas típicas Essas coisas Dança, cultura Então Toda hora ele tá Perguntando as coisas Ele tá no celular pesquisando Mas a gente tem que dar uma Orientada Paraíba Paraíba total Gastronomia E aqui tem tudo Características gerais Cultura Governo História Geografia Divisas Economia Símbolos A bandeira Ele já fez ontem Essa comida É trazida Pelos Portugueses Tem que pesquisar Olha aí A bandeira da Paraíba Ou trazidas Pelos Portugueses É Veio de lá Ele acabou de chegar Da rua Trouxe aqui Um açafrão Nesse mês A gente não fez compra Assim Compra mesmo Geral De tudão E aí ele tá Todo dia Comprando uma coisinha Ou outra E comprou Meus cheirinhos Meus cheirinhos tinham acabado Ele trouxe esse aqui Na verdade Isso aqui parece Que é um aromatizante De ambiente Mas eu acho Que dá também Para Para fazer Desinfetante Não sei Mas vai dar Para Pelo menos Dar cheirinho Na casa Enquanto eu não compro As minhas essências Ele trouxe aqui também Frango São frangos congelados Aqui é frango a passarinho Isso aqui é filézinho De peito É É isso Três frangos a passarinho E um filézinho De peito Tá aqui os produtos Da Acha Que chegaram ontem Tinha mais coisa Mas eu já separei Os kits Isso aqui Tudo é de um kit Só Eu acho Que eu vou gravar Logo agora Ainda é 9h40 Esse aqui é rapidinho Eu acho Que eu vou gravar Logo ele E a tarde Eu gravo Aquele lá Né Tá bem zoneado Aqui gente Olha Olha a baguncinha Que tá Aquilo ali não é lixo Aquilo ali é roupa Do Heuber Uniformes antigos Mas que ele não Quer se desfazer Mas que tava ocupando Bastante espaço No guarda-roupa Então ele resolveu Colocar no saco E deixar aqui Pra ganhar mais espaço No guarda-roupa Ali já é roupa Pra passar Eu tava com tanta pressa Que eu nem dobrei Só peguei do varal E joguei ali Porque o varal Já tá cheio lá De novo Amanhã provavelmente Eu vou ter que Passar roupa E eu acho Que eu vou fazer Isso aqui Logo agora Vamos nos preparar Para gravar Vou começar a gravar Agora o O videozinho Da De um Dos kits Da Asher Aproveitar esse Tempinho O Davi tá conseguindo Se virar bem Lá no TV de casa E esse Esse kit Ele é bem Tá limpadinha Na lente da câmera Esse 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 vídeo Ele é bem rapidinho Esse kit Ele é bem rápido Então deixa eu apagar O que já tem aqui Ok Esse meu tripé Ele é improvisado Eu tô doida Pra comprar O mais profissional Ele é muito bom Quebra muito O meu galho Mas Ele é muito durão Sabe Oi Eles gostam De carne Só de bode Eita Carne Só de bode Acho que eu vou colocar Essa roupa Gente Eu não tenho Esse negócio De trocar de roupa Pra gravar vídeo Não Não mesmo Mas é porque Deixa eu ver Se fica legal Assim com esse colete Pera aí É porque eu gravo Muito com esse Eu como eu uso Vai Eu acho que assim Ficou legal Ficou Ó Ficou bonito Vou gravar assim Eu acho que porque Eu uso muito Esse macaquinho Aqui em casa Porque ele é muito bom Muito gostoso Muito fresco Muito soltinho Muito confortável E eu fico muito com ele Como eu gravo Muito vlog Então vocês me veem Muito com esse macaquinho Aqui Então vamos lá 1, 2, 3 e Deixa eu ver se tá Dá pra subir aqui um pouco Tá vendo isso aqui Nos tripés Mais profissionais É só você regular Acho que tá bom Vamos ver Vai ficar mais um farão Assim Vamos lá Vai ser uma remela Alguma remela Por aqui né gente Não dá pra aparecer No vídeo de remela Não sei nem um batonzinho No próximo A tarde Eu me arrumo mais Vamos lá Se bem que eu não ligo Muito pra isso Olá amores Tudo bem com vocês E aí Vamos testar mais um Kitzinho da Ache Chegaram coisinhas legais Pra mandar testar E a gente vai fazer isso junto A bola da vez É um kit Que já vem completinho Que você só entra lá No site www.ache.com E encontra Além desse kit Várias outras coisinhas legais Pra você fazer O seu próprio produto Dentro da sua casa Isso é muito legal né Então o produto de hoje Vai ser um clareador caseiro Um limpador caseiro É Aquele negocinho Que a gente paga super caro No supermercado Sabe como é que é Pra colocar na máquina de lavar Pra usar naquela roupa Que tá mais encardida Mais manchada Então Vamos lá Bora pra cozinha testar Vem comigo Pronto Foi rapidinho né Gravei aqui uma introdução Rapidinho Agora eu vou lá pra cozinha Agora eu vou tirar isso aqui Porque nem lá eu vou aparecer Só minhas mãos E E bora gravar Acho que eu vou gravar Aqui em cima do fogão Pegar as coisas aqui Dar uma variada né Organizar Câmera já tá aqui Vamos ver se tá pegando legal Poxa gente Eu tenho que Trocar as luzes Da minha casa As luzes As luzes mesmo Deixa eu colocar vocês Aqui um pouquinho As luzes mesmo Porque Se tiver Luzes boas Fortes Eu não preciso Investir muito Iluminação Pra gravar Entenderam? Então eu pretendo Eu vou Virar ninja Agora Sabe o que que eu fiz? De novo Eu apaguei Todos os vídeos Do cartão Da receitinha Do kit da Ache Já tinha terminado De gravar tudo E gravei o finalzinho Que eu achei desnecessário Um último videozinho Aí eu fui apagar Esse videozinho Acabei apagando tudo E agora eu tô tentando Recuperar É complicado Eu sempre faço isso Na hora eu tava Já fazendo o almoço E já tava Adiantando o Davi Pra ele se arrumar Pra ir pra escola Sabe? Muita coisa ao mesmo tempo Aí Pá Tudo Tô tentando aqui Ai gente Eu vou procurar Um tutorial no Youtube Pra ver como é que é Que faz Poxa Amada Kézia Fica Aperta no negócio aqui Fica Aparece isso aqui Fica tocando essa musiquinha Eu não sei de nada Vi aqui uns tutoriais Que indicam Um programa chamado Recuva Que recupera Conteúdo apagado Do pendrive Do cartão de memória E eu tô baixando ele Espero que dê certo Gente Olha só Vou mostrar pra vocês Recuva Tá baixando Ai Tomara que eu consiga Gente Eu não entendo nada Nada Dessas coisas De informática De programa De tudo Toda vez que acontece Alguma coisa Gente Eu fico passada Sabe? Justamente por isso Também eu tenho que ter Mais atenção Porque se Eu não tivesse apagado Esses vídeos Eu já teria Já estaria com o meu vídeo Platicamente editado E pronto Pra enviar Tem que ter paciência Gente Tem que ter muita paciência Depois fala que Youtuber não trabalha Trabalha Tem perrengue Também Duas cabeças Ai gente Torce aí por mim Torce aí Tá? Tô aqui Baixando o negócio Dez Um Você veio ajudar a mamãe? Gente Eu consegui baixar o programa E agora Ele já tá assim Vasculhando o cartão Só que eu baixei ele em inglês E é bem complicado De inglês Eu não entendo nada Mas assim Pelo tutorial Eu fui indo pelo tutorial Ai meu Deus Que isso Ai meu Deus Por que tá passando isso? Não sei meu filho Ai gente O que que eu faço? Ai gente Eu consegui Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Agora eu vou tomar um banho Porque eu tô Estafada Bom gente Vocês não devem estar Entendendo nada Desse vídeo Né? É É que eu tive Uma ideia Na minha cabeça E eu resolvi Colocar isso Em prática Hoje Provavelmente Eu não estaria Gravando nenhum vídeo Aqui com vocês Se eu não estivesse Gravando desse jeito Porque Eu estaria Empenhada Nesses vídeos Da Asher E aí Tudo estaria acontecendo Isso aqui Esse perrengue Todo estaria acontecendo E eu estaria Aqui enlouquecida Envolvida nisso Mas não estaria Conversando com vocês Ou mostrando nada Pra vocês Ou registrando Ou não estaria Registrando nada Pra mim E Então Eu resolvi Fazer esse tipo De vídeo Eu já tô com essa vontade Há algum tempo Porque Eu sinto saudade Um pouco Da época Que eu editava Que eu não editava Vídeos Que eram vídeos Bem cruz Né? É Porque Nem sempre Na minha vida Quando eu tô limpando Uma casa Tem como acelerar Como a gente faz Nos vlogs Né? A gente acelera Coloca uma musiquinha De fundo Nem sempre tem Fundo musical Na minha rotina Então eu queria Fazer esse tipo De vídeo Assim mais duro Mais cru Mais nu Sabe? De repente Meio sem sentido De repente Meio sem Ter uma sequência Lógica Sei lá De repente Eu tô aqui Falando uma coisa E De repente Eu tô com vocês Lá no meio da feira Mostrando Sem falar nada Sabe? Esse tipo de vídeo Vai ser assim Talvez eu Tente Identificar Isso No título De alguma forma Vídeo Cru Do celular Sei lá Eu vou tentar Identificar isso De alguma forma Pra que vocês Assim que Que veem o título Já sabem Que é esse tipo de vídeo Tá bom? É um Tinha um vídeo Mas sem compromisso Assim de ficar Oi amor Não sei o que Olha aqui Olha lá Olha aqui Sabe? É uma coisa assim Mais papuf Mais sem edição mesmo O máximo que eu vou fazer É colocar uma legenda Quando for preciso Tipo segunda-feira Tô não sei aonde Porque as vezes a gente sai A gente tá num lugar Eu tô num lugar Que não tem como Mostrar Olha gente Eu tô aqui Tal, tal, tal Tal, tal, tal Tipo repórter Tipo um vlog Né? Mas de repente Dá pra dar uma mostradinha Assim É... Sentir o barulho Do lugar Assim Musiquinha de fundo Sentir mesmo A vibe do momento Eu por exemplo Tô aqui trabalhando Barulho do teclado Sabe? Uma coisa mais rústica Uma coisa mais dura Uma coisa mais real Não que os outros não sejam reais Eu amo também editar Os outros vídeos vão continuar assim Os outros vlogs Com edições bonitinhas Com fluflus Com partes aceleradas Mas eu quero também Fazer esse tipo Esse tipo de vídeo Mais Mais duro Mais pesado Mais cru É... Até porque Nem sempre eu tenho tempo Pra... Pra... Como hoje Eu não gravaria nenhum vlog Porque eu estaria envolvida Totalmente com esses vídeos Da Asher Eu não consegui Recuperar todos Os Videozinhos Pra editar Eu vou ver o que que eu consigo fazer aqui Na edição Vou ver se eu consigo Através dos vídeos Que eu consegui recuperar Uma... Uma sequência lógica Entendível Se eu não conseguir isso Não vai ter vídeo Desse kit Depois eu vou ter que providenciar Um outro kit Porque eu só tinha um kit Desse produto E eu vou ter que providenciar Um outro Pra comprar Porque esse eu ganhei Pra testar pra vocês Mas aí no caso Eu não vou pedir um de volta Porque o erro foi completamente meu Né? De ter apagado os vídeos Então eu vou ter que comprar Um outro depois E fazer a receita Pra vocês Em um outro momento Talvez mais Lá na frente Mas eu tenho um outro kit Aqui ainda Que é do flotador Que eu gravaria hoje à tarde Mas por causa disso tudo Que aconteceu Eu não vou gravar hoje Talvez amanhã Então Nesse meio tempo Eu tô mostrando coisas Pra vocês Eu tô dando uma passeada Pela casa Sei lá Falo meio que 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 Sem me apegar A A A sorrisos Soltos E Eu nunca me apeguei a isso Meus vídeos são bem eu mesmo Se eu tô com vontade de chorar Eu choro, né? Vocês sabem disso Se eu tô com vontade de rir Mas tipo Tô aqui concentrada Trabalhando E é isso que eu quero mostrar pra vocês Não tem que tá Oi, amores Tô aqui trabalhando com vocês Não sei o que, não sei o que, entendeu? Então é isso que eu quero Eu não tô me apegando muito No agradar as pessoas Porque tudo que eu faço no meu canal É o que eu gosto Vocês, quem me segue Sabe disso Eu já falei que o meu público Ele é meio dividido Tem a parte que gosta das receitinhas Tem a parte que gosta dos vlogs E tem as que gostam de tudo que eu posto Mas independente de qualquer coisa De gostarem ou de não gostarem Eu quero esse formato de vídeo pra mim Tá bom? Vai ser publicado Claro, pra quem gostar Sintam-se em casa E à vontade Pra comentar Comenta aqui embaixo desse vídeo O que você achou desse formato O que você acha disso tudo Eu gosto de saber sua opinião também Mas eu quero muito fazer Tá bom? Então talvez seja um vídeo sem sentido Sem uma ordem lógica Talvez seja de um dia só Talvez seja de dois dias Talvez seja de uma semana inteira Vídeos mais crus Mas sem musiquinha de fundo Sem muita coisinha Mas os outros também Eu quero dar preferência a esses vídeos Pelo menos nos dias que eu tô Atarefada de uma outra forma Porque quando eu paro um dia Pra gravar um vlog Eu me dedico pra gravar aquele vlog Então a edição vai ser legalzinha Vai ser bonitinha Vai ser fufuzinha Mas hoje eu tô me dedicando A outro tipo de vídeo Mas eu gosto do vlog Porque através do vlog Eu tenho um contato mais íntimo com vocês Então aqui por exemplo Eu tô aqui descabelada Trabalhando e conversando com vocês E depois pra editar esse vídeo Talvez eu não tenha tanto tempo E também eu quero Vou mostrar pra vocês A coisa mais real possível E tal Por exemplo aqui Não tem nenhuma musiquinha No fundo De vez em quando Passa um carro na rua E é isso É esse formato de vídeo Que eu quero fazer Também Os outros vão continuar Também Tá bom? Então deixa seu comentário aqui Me dizendo o que você achou O que você não achou Então gente Deixa eu Vou trabalhar agora Vou entrar no editor Vou tentar editar esse vídeo Ver se eu consigo Uma sequência lógica Entendível pra ele Porque senão é vídeo perdido Vamos lá Eu consegui armazenar o meu produto Em um pote grande de vidro E em dois menores A forma de usar é bem simples É como você usa mesmo O seu clareador Que você Gente É muito difícil Esse negócio É muito difícil Esse negócio De ficar falando Eu não consigo Demora um ano Pra fazer isso Vamos tentar de novo Eu prefiro ir falando No vídeo Mas eu não consegui A parte que eu explico Então eu tenho que narrar Em cima de fotos Em cima de algumas fotos Vamos lá de novo Ai, ai Eu consegui armazenar o meu produto Em um pote grande de vidro E em dois menores A forma de usar é bem fácil Você vai usar normalmente Como você usa O seu sabão em pó O seu clareador Você pode misturar Na sua máquina de lavar Ou usar no molho Ficou bom, gente Usar no molho As roupas já estão secas Já estão secas Eu vou Pegar E amanhã Passar Já tem um monte Ali E gente Eu consegui Editar o vídeo Eu editei Algumas partes Eu não tinha o vídeo Mostrando Mas eu tinha algumas fotos Que eu achava Que dava pra Pra colocar E em cima da foto Eu dei uma narrada Vocês viram aí, né Gente, é muito difícil Narrar Muito difícil Essa aqui dá uma olhada Eu tenho dificuldade Em narrar Eu prefiro ir falando assim Ai meu Deus Eu prefiro ir falando assim É... Porque eu gaguejo muito Eu me perco nas palavras Eu falo errado Mas eu... Acho que foram só duas partezinhas Que eu tive que narrar E aí... Aqui é o uniforme do Huber Que tá secando Já tá seco Já hoje ele vai trabalhar E... Aí eu... Tarei renderizando Eu editei Ele ficou curtinho Não ficou... Ficou bonitinho, gente Mas não ficou do jeito Que eu gosto de fazer Eu não vou nem dobrar, gente Já aí, ó Amanhã eu passo Tudo Essas aqui eu acho que ainda estão molhadas As cuecas e as calcinhas Algumas estão secas Algumas estão molhadas Depois eu tiro Essa aqui já secou E... Depois que renderizar Eu vou assistir ele todo Pra ver se ficou bom Mesmo E eu tô com fome agora Procurar alguma coisa Pra comer Olha o que me aguarda aqui Já tá a noite Já são sete horas Os meninos vão pro jiu-jitsu Agora eu vou lavar essa louça Da banho no Daniel Eu terminei de editar o vídeo Da Asher Eu acho que ficou... Bom É... Vou pedir a opinião da Jaque Antes de publicar Se ela disser que tá bom Eu publico Se ela disser que não Eu faço outro depois Então é isso Vou ficar por aqui agora Vou lavar essa loucinha Dar banho no Daniel Editar meu vídeo Esse vídeo aqui Tomar um banho E descansar Né? Então Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau 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 Obrigado.